Chegamos aqui, porto de galinhas, esse é o quarto onde eu citar, banheiro, o menino cozinha, coisa básica, coisa simples e lindo, olha que fofo, um espelho e a vista. Pode abrir, amor, vou abrir, vou abrir, muito mara, piscina, piscina, gostamos muito e vamos nos divertir. Tô indo, só mais para o quarto de galinhas. Muito, muito bom, a visão do mar, os barquinhos, coisa linda. Tira-pó. Tira-pó. Estamos aqui em Ponto de Galinha, nessa par maravilhosa. Esposo lindo, mano banho de mar Mergulha! Olha o golfinho! Lindo! Estamos muito passando aqui as férias Barquinhos lindos, coloridos Mostrar o vídeo da manhã Vamos agora para a piscina Aqui é o corredor Tem outro lado aqui, tá? Ai, espelhinho Relazinho Está escuro Espera, amor Não está indo, está correndo Calma, senão não vai sair de mim Meu Deus Chegamos 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 Que é vazio Que é vazio Piscina grande Finalizando Essa noite maravilhosa Em Porto de Galinhas Vamos ver aqui Meu amor, está filmando Beijo, espero que tenham gostado Chegamos 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 Chegamos